Nos Estados Unidos, na Argentina, eles também têm essa tradição, eles contam também essas histórias, a oralidade para eles é muito importante. Então, na página 211 diz o seguinte, a oralidade para esses povos também sempre figurou como algo muito importante. Você percebeu que essa oralidade é muito importante para eles? Perceberam? Tem uma semelhança, ou seja, não só aqui no Brasil, em outros lugares também, como eu acabei de citar, em outros países, que esses povos também têm essa tradição como muito importante para eles. Então, na página 211, conta a origem dos homens na Terra. Olha, você vai fazer a leitura breve aí dessa lenda, desses povos indígenas, tá certo? Você vai ler aí e depois nós vamos começar também lá já já na página 215. Vamos lá também, vamos falar um pouco agora sobre as memórias da Ásia. Você compreendeu a história anterior, né? Sobre a memória da América? Você viu que a importância é sobre a oralidade, a contação dessas histórias, a vivências, a tradição que eles trazem? Então, bora continuar agora falando um pouquinho também sobre a memória da Ásia. Como é que o povo da Ásia também trata a oralidade? Como é que eles também trazem a memória das pessoas, do povo deles lá? Como é que eles trazem para que continue de geração a geração? Então, olha só, na página 215, eu estou sendo rápida? Está dando para entender? Se não, olha professora, eu não compreendi dessa forma. Eu estou aqui precisando de só mais de uma explicação. Manda no privado para mim, tá bom amor? Vamos lá, memórias da Ásia. A Ásia é um continente muito grande e possui diversos povos. Gente, é demais, gente é demais. Você não tem noção. Então, é um continente bastante grande, com bastante pessoas, né? Vários deles cultivam ou já cultivaram no passado a tradição oral para ensinar os mais jovens sobre suas culturas, ou seja, continuando a contação de história de geração para geração. Ou seja, os mais velhos contavam as histórias para os mais novos, né? Olha, vocês perceberam a semelhança, né? Que na América, a gente aprendeu aqui, ó, memórias da América, eles também, com povos indígenas, contavam as histórias, né? É dos mais velhos para os mais novos e também, ó, da Ásia também, né? Eles contam as histórias, os mais velhos contam para os mais jovens. E o importante lembrar também, que esses povos, eles trazem costumes e hábitos. Ou seja, já é da cultura deles também trazer essa diversidade. E uma das coisas importantes que eu estava lendo aqui, que a origem do universo para os chineses é uma contação de história deles, como é que eles contam que é, como eram as histórias, como era que eles contavam o surgimento do universo. Então, eu vou ler aqui um pouquinho junto com vocês, rapidinho, para a gente ver como é que era também essa, porque a gente não leu do Curupira? Vamos ler agora um pouquinho também da origem do universo, tá? Dos chineses. Havia no início dos tempos uma grande névoa. Nela aparecia um ovo, onde dentro estava Pankum, considerado um gigante ancestral. Acredita-se que ele dormia dentro do ovo. E quando despertou, resolveu dele sair. Foi assim que criou o céu e a terra, pois a casca do ovo, partida, teria dado origem aos continentes. E a sua parte mais leve, chamada In, ao céu. Bom, isso aí é uma contação de história deles, como foi surgido aí o céu e a terra, né? Aí eles contavam-se para os mais novos, né? Os mais velhos contavam para os mais novos. É também uma história fictícia, né? A gente não sabe, a gente sabe como é que foi realmente, né? Já estudamos sobre isso, aí no devocional também já aprendemos, né? Como foi criado o céu e a terra, né gente? E na página 216, fala também sobre o povo japonês, né? Que também contam lendas, pessoal. E uma das lendas mais importantes para eles lá é a Mukashi Banashi, que significa contos antigos. E aí vem explicando, assim, dando algumas informações sobre o kappa, né? O kappa continua existindo no cotidiano japonês, com uma animação kappa no kai kata e no prato kata kata. Um rolinho de arroz com pepino japonês. Meu Deus do céu, não é que eu sou eu falar em japonês, né gente? Por favor. Então tá aí, hoje foi uma aula sobre a oralidade, o mais importante, resumo de tudo, a oralidade. Realidade, que é a contação de história dos mais novos para os mais velhos, né? Para os mais novos, né? Então, dê uma recapitulada no conteúdo, leiam novamente e façam uma boa atividade, tá? Porque daqui a pouco, logo mais, que você responder ainda hoje, tá gente? Nos dias de hoje, que ainda bem que tá passando rápido esses dias. Em breve, se Deus quiser, nós vamos estar todo mundo junto em sala de aula, certo? Dá uma capitulada de novo, ou seja, leiam novamente o conteúdo. Como eu disse no início do vídeo, marquem as atividades importantes que chamam a atenção. E estarei à disposição para que daqui a pouco a gente tire as dúvidas, mande num privado as suas atividades, como é que você fez. Porque eu também vou estar explicando, assim, algumas questões, tá certo? Um grande beijo e a Tia Débora vai estar aguardando por você.